E aí galera, só alegria! Hoje eu vou ensinar aí como fazer o Caio Perico, cara, no modo fácil, né, normal. Bom, aqui todo mundo já sabe, só convidar o seu amigo aí, de boa. Eu vou fazer de duas maneiras. Essa é o modo fácil, quer dizer, o modo normal, né, que aí você consegue destruir todas as câmeras, matar todo mundo, tranquilo, no modo stealth, né, sem alertar. Depois eu vou fazer o modo difícil, né, que aí você parece que só pode destruir duas câmeras só, beleza? É, aqui você chama o seu amigo normal. Eu sempre deixo fechado aí pra ninguém entrar no golpe, né, sem ser aleatório, né. Vai só eu e meu amigo aqui. Aí tá carregando. Eu vou pular aí as cenas, né, de se demorar muito, né. Enfim. Aí aqui, ó, preparação. Essa primeira eu sempre coloco o Kosaka, né. Aqui, túnel de drenagem. Essa outra opção também, túnel de drenagem. O de fuga, eu sempre coloco o Kosaka. Dia, né, de preferência, sempre deixa dia. Arsenal, esse eu acho melhor, porque tem a bomba adesiva silenciado, né. E aí você divide a porcentagem, né. Pra você revezar com o seu amigo, a maior porcentagem fica com ele e a menor com você. Quando terminar o golpe, você desliga a internet, tranquilo, não dá ban nem nada. É de boa. Se você fechar o aplicativo várias vezes, acontece mal perdedor, né. Então, fica ligado nisso aí. O ideal é sempre você desligar a internet. Tanto do Wi-Fi, né, você faz aquele teste de conexão no Wi-Fi. E aí já consegue cortar, né, a internet. Ou você desliga o cabo do roteador, ou o cabo do próprio videogame. É de boa, beleza? Eu já fiz mais de 30 vezes aí e não recebi nenhum aviso da Rockstar, né. Quando eu faço fechando o aplicativo, já cheguei a fazer 15 vezes aí em um dia. E aí eu recebi a mensagem que se eu continuasse desligando, fechando o jogo, né, eu entraria como mal perdedor. Então, beleza. Aqui, de boa, né, a gente vai nadar, tranquilo aí. Não tem segredo nenhum, né. Essas bombas aí, você pode até tocar, né. Elas é de boa, não explode nem nada. E vamos lá. Eu vou dar um corte aqui. Ah, eu vou deixar direto, porque eu acho que é de boa. Eu não sou muito bom de editar vídeo, não, cara. Eu tô gravando. Primeiro eu fiz o vídeo, depois eu gravo. É só um tutorial simples aí. Acho que vai dar uns 15 minutos de vídeo aí. É pra ajudar quem não sabe fazer o Caio Perico, né, sozinho. Quer dizer, sozinho entre raças, né, que eu tô com um amigo aqui. Vamos lá. Aqui é de boa, você vai cortar as gradezinhas, né. Quem já fez o modo história, tem uma missão dessa. Quando eu tô revezando com alguém e tal, eu sempre dou preferência pra jogar, pra usar essas armas, né. Mas dá pra usar 12 e tal, mas pra mim essas são as melhores. Por ter a granada, pô, a bomba adesiva, né. Pra mim, eu utilizo bastante aí, né, nesse golpe. Porque o meu amigo demorou um pouco. Tava namorando pelo WhatsApp. E eu chamando ele, chamando... Dava pra editar essa parte, né. Mas beleza, vamos lá. Ah, agora ele veio. O desafio de elite é de 15 minutos pra baixo. Se for 15 e 1 minuto, não consegue o desafio de elite. Se for 14 minutos e 59, você consegue o desafio de elite. Sem dar reinicio, né. Senão pode falhar, não pode alertar, não pode morrer. Você ganha o desafio de elite. Se eu não me engano, é 10% a mais do valor de todo o golpe. É que é de boa. Eu sempre jogo em primeira pessoa, que pra mim é mais fácil, né. Só matar esse cara aqui de boa. Sempre um tiro na cabeça, tá. Um tiro. Aí eu destruo essa câmera aqui. Aí aqui, ó. Eu miro. Miro entre os dois. E jogo a granada. Aperta o botão esquerdo, né, da cruzinha aí. E explode. Assim que a bomba cair, eu explode ela. Depois eu fico aqui, ó. Esperando o cara da metranca, né. Eu espero ele vir. Quando ele tá descendo a escada, ó. Aí ele já fica na mira. Um tiro só também. De boa. Você vê que não apareceu a chave, né. Aí agora eu espero aqui. Vai vir outro cara ali, ó. É sempre a mesma sequência. Chegou aí, eu mato o cara. Porque tem uma câmera ali à esquerda, né. Ó, apareceu uma chave. Aí eu espero esse outro cara aqui, ó. Mato ele também. Apareceu outra chave. Destrou a câmera. Mano, não precisa destruir. Eu só destruo se caso o meu amigo alertar alguma coisa assim, né. Tá vendo? Ele foi lá pegar a chave. Aí eu destruo essa também. Tá vendo aí, ó. Eu tenho uma vida. Então tá no modo normal, né. Essa aqui é o da pantera, se não me engano. Aqui, ó. Aqui é o segredo. Tá vendo, ó. O cara ali. Quando eu fui matar ele, ó. Ele volta. Então, você espera ele sempre nessa escada aqui, ó. Espera ele na escada. E eu consigo matar pelo vão da escada ali, ó. Tá vendo? Eu miro nesse vão aí, ó. E mato ele por esse vão. Matei. De boa. Eu pedi pro meu amigo me seguir. Nessa hora, já era pra um tá descendo lá pra hackear. E o outro subia, né. Pra pegar outro cartão. Mas eu pedi pra ele me seguir pra fazer o vídeo aí, né. Mato esse cara aí. O daqui, ó. Normalmente eu fico esperando ele aqui, ó. Nessa escada aqui, ó. Tá vendo? Espera aqui, ó. Ele tá vindo. Eu espero. Quando ele aparece, eu miro. E miro na cabeça. Pô. Já era. Tranquilo aí. Vai subindo aqui. É de boa. Aí pego o cartão de acesso que tá aqui. Abre o cofre, né. Tem um dinheiro aqui no cofre. Acho que vai dar uns... 90 mil aí, mais ou menos. Nossa. 90 mil. Pego esse quadro. Se tiver ouro, mano. O ideal seria pegar ouro. São... Três ouros, tá ligado? Se tiver três ouros, é de boa. Porque é um ouro e meio pra você e um ouro e meio pro seu amigo. Pra encher as duas bolsas. O Elite tem que encher as duas bolsas, tá? Não pode deixar vazio. O meu... Não... É, o meu veio dois ouros. E... Dois quadros e um dinheiro. Então eu preferi pegar... Dois quadros e o meu amigo pega os dois ouros. Aí, ó. Desce... Sempre a direita, direita, direita. Depois a esquerda. Pula. E esquerda de novo. Agora é o rack. O rack aqui, cara... Tipo, não tem segredo. É só você olhar. O rack tem que tá igual, né. A digital daqui, da esquerda, tem que tá igual da direita. Então vai passando pro lado, vai passando pro lado rapidão. Que às vezes você consegue rapidão fazer isso, entendeu? Às vezes dá um branco, aí a gente esquece. Mas vai passando pro lado rapidão que você consegue. Aí terminou aqui, ó. Tá vendo que tem um ouro ali? Tem um ouro e tem um quadro. Eu sempre peço pro meu amigo pegar ouro e eu pego os quadros. É aqui, eu conto só... Mano, assim que ele tá lá, eu falo já. A gente já aperta já. Ou você pode contar um, dois, três e... Mas eu prefiro falar já que vai mais rápido. Aí ele entrou, ele vai pegar o ouro e eu vou pegar o quadro. Se eu pego dois quadros, minha bolsa já enche já. Tá cheio. E o dele é um ouro e meio. Um e meio já enche o dele. Tá? Aí é tranquilo. Aí eu vou dar uma dica pra vocês na hora de... De pegar o principal lá, que é o... Pode ser o diamante rosa... Ou a pantera, que agora tá sendo a pantera, né, pra gente. Aqui não tem segredo, né? Eu uso... Cortador. Agora é o cortador de vidro aí, né? Aqui, ó. Eu espero encher tudo vermelho. Ó, espero encher tudo vermelho. Encheu. Eu solto. Aí vou até o final, seguro de novo. Solto. Opa, deixei encher. Segura de novo. Solto. Quatro vezes, cara. Na quarta já era. Acabou. Aí agora eu pedi pra ele esperar aqui. Normalmente, um vai fazendo uma coisa e o outro vai fazendo outra, entendeu? Porque aí vai mais rápido. Você consegue fazer em menos tempo. O meu recorde aqui foi oito minutos. Já teve um amigo meu que fez sete minutos. Porque aí normalmente, ó, tem mais outro ouro lá. Já era pra ele estar lá, entendeu? Quando a gente fica revezando várias vezes, eu já peço pra ele ficar lá esperando. Aí aqui, ó. A gente vai lá pegar outro ouro. Aqui é a mesma coisa. Espero seu amigo chegar. Conta até três. Eu vou falar já. Aí, ó. Já foi. Ele tá pegando ouro aqui. Enquanto ele tá pegando ouro, eu já vou pra saída. Ele já sabe o caminho já. Ele já fez várias vezes comigo aí. Então, ele já sabe. A saída aqui, cara, não tem segredo. Eu mato os caras porque eu acho melhor, né? Porque vai que o seu amigo alerta sem querer e tal. Então, eu prefiro matar os caras que tá aqui, ó. Tá vendo? Tem um cara ali, eu já mato ele. Opa, até errei o tiro. Matei ele. E agora eu mato esse aqui só pro meu amigo não alertar. Mas não precisa matar esse, cara. Só precisa matar esse cara aqui, ó. Que tá vindo aqui. Aí eu já espero o meu amigo chegar aqui. Na fuga. Na fuga também é outro segredo aqui. Porque é mais rápido, né? 11 minutos de vídeo já. Na fuga, tem duas opções. Ou você vira a esquerda e vai direto, correndo e mergulha e nada. Ou eu vou pegando as motos. Que foi um outro amigo que me deu essas dicas. Eu vou correndo aqui, ó. Mato esse cara. De boa. Sempre com um tiro só, tá? Evita você segurar o tiro, né? Segura o gatilho. Dá sempre um tiro só. Um tiro na cabeça e já era. Aqui, a mesma coisa das bombas lá. Mira a bomba no meio deles. Joga a bomba aqui à esquerda. A cruzinha da esquerda. E quando a bomba cair, explode. Aí eu pego essa moto. Eu já pedi pro meu amigo esperar, né? Ó, a gente vira à direita. Sempre à direita, tá vendo? Tem um carinha ali. Eu evito ele, né? Subo esse morrinho aqui, ó. Porque vem outro cara à esquerda lá. Ou à direita, né? E agora é só seguir reto. Tem um coqueiro lá na frente, ó. Tá vendo esse coqueiro aí? Segue reto aí. Segue reto. Cuidado não bater, né? Eu bati ali. Mano, já era. Agora é só mergulhar. Mano, segue a parte dessas bombas aí, ó. Sempre pela esquerda. Tem um vãozinho aí, ó. E é isso, cara. Acabou. Rapidinho. Aí, se o seu amigo fizer uma parte, o seu amigo já for hackear e você ficar pegando o ouro e você ficar matando os outros caras lá, é mais rápido, cara. Você consegue fazer em sete minutos, em oito minutos aí, rapidinho. Oito minutos, né? Aí você ganha aí dois milhões e cem. Dois milhões e cem a cada oito minutos, entendeu? Digamos assim, em meia hora que você fizer, meia hora é seis milhões, cara. Seis milhões você ganha em meia hora. Então, essa é a melhor maneira de você ganhar dinheiro, cara. E outra. Se você desligar da internet, é melhor. Não dá ban, cara. Porque a internet no Brasil é muito ruim, né? Então, é tranquilo. A Rockstar não vai banir por isso, né? Tipo, ela bane se você ficar desligando o jogo. Porque fica salvo no histórico. E no Brasil, você sabe que a internet é horrível, né? E é isso, cara. Já ajudei vocês aí. Obrigado. Eu queria agradecer o meu amigo que participou do vídeo aí. Eu já fecho bem nessa hora aí, ó. Desliga a internet, né? E é isso. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve aí. Compartilha pros seus amigos aí. E é isso aí. Tamo junto, cara. Valeu!